Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos começando mais o seu segundo dia de curso de montanha Exatamente, eles estão acabando de acordar ali agora Estamos começando a acordar E eles vão ter que se alimentar Então já deixa o likezão já no início Vai lá que hoje eles vão ter que fazer muita coisa aí O vídeo de hoje promete, confia Vocês deixaram de ver agora pra segunda-feira Vamos ver esse palhaço aqui Vai xerife, vai xerife, tá em ordem isso aí xerife Tá em ordem, essa merda aí Tá de qualquer jeito Então arruma isso aí que eu tomei sua voz Rápido, rápido xerife Adianta isso aí Acorda hoje Ô xerife, eu não ouvi sua voz Eu vou te meter a porrada aqui agora Fala alto Vai, grita, vai Porra, eu vou te bater 010 07, um pouco pra trás 010 Fala alto Última vez, fala alto Grita Sim senhor Grita, vai, vai Sim senhor, só o 07 sentar senhor Pra mim vocês podem demorar mais Que nem eu que tô com fome Nem eu que tô com fome Vai, vai Eu tô tranquilo isso aqui Vocês acordaram agora, tá com fome? Vocês estão com fome? Sim senhor Quem tá com fome aí? Quem tá com fome? Eu Pouca gente, né? Pouca gente tá com fome hoje, hein? Eu me lementei de barbeiros aquáticos E aí xerife, tranquilo isso aí? Sim senhor Bom, agora senta aí vocês dois, vai Senta os dois, rápido E aí rocha Xerife, eu vou te bater xerife Você tá meio deslezado hoje, hein? É fome isso? Sim senhor Bisonho Quando ele já comer mioca Xerife desmaiou Xerife desmaiou Xerife desmaiou Xerife desmaiou Xerife fraco isso aí, hein? O 07 tá com problema de audição 07 tá com problema de audição? Levanta 07 Levanta 07 Faz ele levantar, vai Faz ele levantar pra mim, vai Levanta 07 Quem dá comando do senhor não tá escutando? Se afasta aí 0-0 Se afasta aí 0-0 Ele não vai me ouvir, né? Deixa eu ver aqui na lateral Pira de lado 0-7 Responde Aí ó, pronto Ajuda esse aí também Vê se agora ele vai começar a ouvir agora Tem alguém que não tá me ouvindo aí? Alguém não tá me ouvindo? Não senhor, tô te ouvindo Alguém não tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo Bom, bom Escutando senhor Importante ouvir, é importante Vai, vai 07, levanta Se ele não levanta Como é que tem que fazer pra ele levantar, vai Como é que você levanta? É isso Boa, boa xerife É isso É isso xerife Eu quero ver isso Boa, bota a ordem nisso aí xerife Ódio, o sangue no 0-0 0-10 Levanta 0-10 0-10, seu bisonho É 0-10, né? É DDD? É 0-10, seu bisonho É 0-10, seu bisonho Bom, bom xerife Agora eles não tem medo de você Vai respeitar, vai Dá mais ordem Sim senhor Bora, isso aí Agora sim, agora Agora o pessoal viu que você é xerife Agora Quero você gritando sempre assim agora Sim senhor Aí ó Ó Tá botando até medo no nosso xerife aqui Eu tô sentindo a cara dele aqui ó Ele tá tremendo todo Tá todo tremendo Aí, você sabe que é hoje que você vai cantar gospel, né? Sim senhor É isso Antes de alimentar Vamos pro local aí Você vai cantando ela Sim senhor Infantaria Eu amei senhor Silva É isso Tomou picada de mosquito Alguma coisa? Sim senhor É isso Então foi bem confortável, né? Foi bem confortável Dormir na selva aqui, né? Negativo Não foi confortável Qual foi a dificuldade Pra dormir aqui? Nenhuma Fez frio de noite Um solzinho É isso A guerreira ali Tá falando que não teve nenhuma E vocês não tem? O que que é isso? Não Fez um friozinho de noite Pela manhã Frio, né? Eu ia abrir dormir muito De coxinha Pra se esquentar É isso Tem que ser assim mesmo Tem que ajudar um ao outro, entendeu? É De noite tem que se ajudar um ao outro Tá certo Sim Tá certo Prefiro ficar no frio, senhor Você prefere ficar no frio? Sim senhor Do que ajudar seu amigo? E aí xerife Sai dessa aí xerife Vai Sai dessa que eu te perguntei Vai Vai xerife Responde Tenho Isso não ajuda senhor Como não? Seu companheiro tá com frio Você vai deixar ele morrer de frio? Ou você vai esquentar ele? Nesse curso tem que ser valente Entendi Então se o seu parceiro tiver com problema Você vai deixar ele pra trás É isso? Igual você fez aí com a capitã Que xerife bizonho Não tem como não Um Um o que? Você não vai descer não? Não consegue Aí ó Consegue Vai Vai Não conseguem Que alguém fizer alguma merda aqui do seu lado Você que paga Você entendeu? Existiu Então eles estão ouvindo Vamos ver se eles vão ajudar você ou não Vamos ver hein xerife Isso é pra hoje xerife Esse 0x0 eu não tô ouvindo a voz dele Eu quero daquele jeito vai Daquele jeito Daquele jeito Vai 0x0 Aí Isso aí que eu quero Vai 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 Pode ir Ih xerife Tô demorando isso aí xerife 0x10 0x10 O cúculo ligado 0x9 0x10 0x10 ainda Olha que delícia 0x9 Vai começar Vai começar Vai começar Tem que ter essa relação Tá geladinho Vai Tá Tá geladinho Ô xerife Cai no chão vai Você me deixa com raiva Quando eu vejo sua cara Vai Cai logo Anda 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 Cai no chão Eu quero Os dois Vai oferecido Então vai Cai você também Vai Cai Vai Leno Nós tentamos oferecidos Nós temos brasileiros 4 3 Todos de pé Fuzil Vocês são guerreiros Vocês são combatentes Vai Precisa ensinar não Vai rápido Essa guerreira me respondeu 10 cangurô Raidu Vai Vai Arrego 0x05 Postura Canguru Canguru Vai 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 Canguru Aonde Canguru Onde O xerife Do demônio Olha pra trás Olha pra trás Isso aí Arruma essa merda Olha Olha direito Olha ele não pegou Bizzu Olha ele tá o 0x04 Tá aqui Você tá com fome Eu sei Apresenta a primeira alfa Depois a brava Olha o xerife Lá no meio A alfa Essa alfa Você vai receber Só amanhã Eu acho que Ele ainda não entendeu Olha isso Olha isso Vamos ver O que aconteceu com o xerife O xerife e demônio Não, não, não Vem cá xerife alfa Vem cá guerreira Ô demônio Eu tô falando com o senhor 0x0 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O guerreiro Vai correr até a jaula E volta Vai lá Execução Como que esse guerreiro tem saúde? Ele tá mancando agora Quem deu remédio pra ele? Quem deu remédio pra ele? Vai ficar sem remédio Volta, volta demônio Volta Fica na frente Fica sem saúde Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem que deu remédio pra ele? A linha 0x3, 0x4 Vamos, senhores Permissão, seu Recruta 0x0 Recruta Recruta Ô demônio Ô 0x0 Vai rastejando até a jaula Vai rastejando até a jaula Vai Vai, vai, vai É rápido ir Rápido Enquanto isso, seu pelotão paga canguru Sem contar alto Desce Ô bravo, pode apresentar, viu? Sim, senhor Isso aqui não é orquestra sinfônica, não É pra ir junto, palhaço Junto Olha isso Pelotão, descansa Vou começar a distribuir soco aqui agora Você sabe o que é junto, não? 3, 2, 1, vai General Permissão Aluno 00 do grupamento bravo Apresentando o grupamento bravo Última volta Volta Vai, guerreiro Vai, rastejando, ragueiro Vai, pra a jaula Vai, rastejando Vai, rastejando Todo o grupamento bravo Descanguru Contando baixo Dormiu e não aprendeu Dormiu e não aprendeu, vai Vai, execução Execução Guerreiro 09 da Alfa Não compareceu Desistiu do curso Desistiu do curso Sim, senhor Bom, instrutores Bom, desistente Excelente Aí, ó Bom Quero mais oito Sem gaguejar, vai General Permissão Aluno 00 do grupamento bravo Faz a sua ordem unida Faz a sua ordem unida E para de ficar balançando o corpo também, ô palhaço Atenção pelotão bravo Pelotão, descansa Não tem ninguém com fome Tá todo mundo bem Ninguém? Tô vendo todo mundo saudável Ninguém tá com fome Excelente Dormiram bem hoje No grupamento bravo Eles tão falando Como tem dois médicos do grupamento bravo no caso 0-3 e 0-4 Cada um ficou em uma equipe Positivo Consequentemente tivemos uma dificuldade Porque não podemos Tanto juntar o osso Quanto levar o mesmo de qualquer maneira Tem que ser com bastante cautela Como tínhamos o veículo no ponto de extração Pegamos o veículo e levamos até o mesmo Junto com o apoio da 0-4 Levamos o mesmo Junto com todos os outros guerreiros no apoio Até o ponto de extração Após isso infelizmente o tempo acabou Não conseguimos achar o terceiro Negativo O terceiro morreu, Radu Sim, senhor Culpa sua Sim, senhor E aí, qual é a sua punição? Não sei, senhor A punição é sua ou é da tropa toda? Da tropa toda, senhor Bom, bom A tropa toda pagando 10 agora, vai Tropa toda, vai Todo mundo pagando 10 Nossa, hein, Radu Deixou pra trás, deixou pra trás É isso aí, vai Deixou pra trás, senhor Vai, vai, vai E o outro grupalista que me encontrou Encontrou o veículo sozinho Sozinho perdido Zero Zero Rala ele, Zero9 Rala, rala, isso Vai, Zero9 Vai, Zero9 Rala ele, Zero9 Continua Um Um Dois Três Agora sim vai começar o curso, guys Sim É, essa introdução tem que ter, né Vamos lá Vamos lá Senhores, senhoras Estamos aí no nosso segundo dia De curso de montanha Algum dos senhores e senhores estão com fome Sede Sem sensor Sem sensor Parou, parou, parou Parou, parou, parou A Edu, tipo, é um dois Três, quatro Para o camburô A um dois Abaixo A cima Ai meu Deus do céu Vou contar baixo aqui Vai, vai até dez Vai até dez Vai até dez Já sabe, né Sabe o que tá pagando, né Edu Sabe, né A culpa é do senhor, viu A escolinha que tá aqui atrás Aqui é a culpa do senhor Não, não É porque agora A gente vai levar isso lá pra comer Lá no lançonete Vou levar todo mundo Já, já, já Preparei tudo lá Batata frita Batata frita Batata frita Hambúrguer Carne Tem tudo lá Feijão Na verdade A batata frita vai Depende, filho Depende A galera não sustentou Meu Deus É isso É, mas também quando caiu Caiu feio, né Antes da gente continuar o nosso curso Os senhores e as senhoras vão se alimentar Bem rapidamente, hein Pode ficar de pé Vai, todos Sustenta aí, ô Zonha Vai Vai, 04 Vai, 04 Faz passar vergonha não, 04 Vai Fuzil na mão, guerreiro Os senhores são combatentes Fuzil na mão Corridinha, hein Raidu, você sabe, né Raidu Sim, senhor Você sabe, né Xerife Sim, senhor Corridinha Todo mundo me seguindo Bora Sim, senhor Vai, vai, 0-0 E esquerda E esquerda Atrasa fácil Esquerda, direito Esquerda, direito Eu não preciso me transformar Eu não preciso me transformar Isso é gospel Sempre cuidando de mim Cadê a gospel Cadê a gospel Cadê, cadê De um lugar alto Não vou me lançar Ah, estão mancando Eu não preciso ver fenômenos para quem diz Eu não preciso ver fenômenos para quem diz Eu não preciso ver fenômenos para quem diz É, né Por que não troco nossa comunhão? Meu Deus do céu O cara tá rezando a missa Tá É a esquerda, é a esquerda Os caras estão mancando Não dá pra fazer correntinha A minha força se esgotar Me coda 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 A comida deles aqui A comida deles esperando aqui Claro Nunca, nunca Ninguém aí merece Quero todo mundo informa aqui na frente Aqui, ó Carou Todas a informação, vai Vai, na minha frente Na minha frente Vai Tá aqui, ó Na minha frente Apresenta pro instrutor 0-13 Rápido Vai Alfa, vai Alfa, Alfa Rápido Permissão o que, o seu bizonho? Arruma isso aí logo Por que ele tá fazendo, meu Deus do céu? Guerreiro, eu vou te acertar, Guerreiro Toma Acertei o errado Olha, tem um 10 lá na direita Tem um 10 Lá na direita É isso Chegou um colombiano aqui agora, vai ver O xerife do demônio Por que tem um 10, tá lá na direita O 10, cadê? Por que ele tá lá? Ele é especial, Guerreiro Deve ser, deve ser Ele é especial 10, troca com 9, 10 Guerreiro, 10, me lembra 10 10, troca com 9 Meu Deus, 10, troca com 9 Eu vou te matar, não tem como não Ele piora, ele piora as coisas Ele inverteu uma posição que não vai nem sentido Ele piora, ele piora Ele consegue complicar a situação Você vai ficar na minha frente Ou você vai ficar apresentado aí do lado aí? Você vai apresentar pro javali que tá no chão É, deve ser Permissão, senhor Tem permissão Xerife 00 da Alfa Apresentando o pilotão Alfa Em sentido, senhor De onde ele tirou? Eu sei lá Eu sei lá Eu acho que ele ouviu Ele ouviu o outro falando Ele tá recutado Ele tá, ele tá copiando Vai, sai da minha frente Vai, vai, sai da minha frente O senhor considera que o senhor é um guerreiro bizurado? Não, senhor Bom, vocês estão vendo aí que não tem hambúrguer nenhum pra vocês aqui, né? Então, pra vocês sobreviverm nesse curso Os senhores e as senhoras terão a missão De encontrar, capturar e matar o seu animal Pra poder se alimentar Esse animal aqui é um javali selvagem Eu fiz a caça dele Que eu vou demonstrar Como que a gente vai poder esfolar ele Pra poder retirar a carne corretamente E depois preparar pra vocês Eu vou dar algumas dicas Pra vocês De como encontrar esse animal No meio das árvores Na floresta Pode explicar, né? Que eu só vou arrancar o olho do animal aqui Vai Sim, senhor Sim, senhor Alguma dica pra vocês É as pegadas que os animais fazem, né? Vocês vão passando Vocês podem ver que tem várias pegadas aqui, ó Isso aqui é os animais que estão em formação agora Mas tem os animais que vão caçar Vocês vão ver que vai deixar pegadas por aí E vocês vão seguir e abater o animal Pra abater ele Vocês vão ter que utilizar a faca Ninguém vai utilizar arma Eu ouvi um tiro Vai tomar um tiro também E vai voltar pra casa Tem alguma dúvida até agora? Não, senhor Não, senhor Não forma quem der disparo Só isso Exatamente Escutou um disparo Não identificou O pelotão inteiro É eliminado o curso Bom, tá na conta de vocês, hein, xerife Vocês entenderam, né? Essa ilha deserta Sim, senhor Dispara um quilômetro e meio Fácil Eu consigo ouvir tranquilamente Outra dica Também Xerife alfa Sim, senhor Um voluntário Um voluntário Quero um voluntário aí do seu pelotão Um Um só Vai Escolhe, escolhe Rápido Vai rápido 05 05 Cadê o 05? Lá 05 Cadê o senhor? Toma aqui o olho do animal 05, senhor Olha Paga 10, vai Para o canguru A1, 2 Para o canguru A1, 2 Abaixa A outra tá ralando o raidu, velho A2, 3 Outra dica pra vocês caçarem Galhos quebrados Verifica Vá olhando cuidadosamente pro chão Além da pegada Os galhos também vão quebrando Então você vai conseguir Identificar o seu animal mais rapidamente É uma dica importante Nunca fique a favor do vento Por quê? Porque o animal Ele consegue sentir o seu cheiro de longe Vou dar um exemplo aqui Ah, o animal tá lá Atrás daquela árvore lá Vou nessa direção Mas O vento tá vindo das minhas costas Pra frente Ou seja Tá levando o meu cheiro pro animal O animal ele vai se sentir E vai Embora Aí o senhor vai ter mais trabalho Pra poder caçar Então você tem que também Prestar atenção nisso Alguma dúvida? Devagar Devagar Sem correr Sempre devagar Se eu ver guerreiro Correndo pra cima do animal Vai receber um FO negativo Nunca correndo Porque correr É pior pra vocês Vocês tem fome Sede Vai se desgastar rapidamente Vai ter problema muscular Daqui a pouco Então Irão fazer a caça Em dupla Cada um Vai caçar O seu próprio animal Tá? Vocês vão sair junto Mas cada um vai caçar O seu próprio animal Ah, o animal tá ali Pum, vai lá Pega o mapa ali Exatamente Na hora que vocês pegarem lá Exatamente Pegou Vai chegar ali No canto ali Vai pegar o mapa E vai identificar Onde que tá Mais ou menos o animal Aí vocês vão pra lá Caminhando até o local Pra matar ele Deixar bem claro Só vai poder utilizar A faca Não Já começa agora Bota a faca na mão Vai Todo mundo com faca na mão Vai Faca na mão Faca na mão Como eu mencionei Tem que fazer isso Cuidadosamente Por quê? Porque eu vou Expecionar Carne de cada um E eu Quero a melhor parte Do animal Que é a picanhazinha Do animal Entendeu? Se vier com pedaço de pé Com pedaço de pele Vai ficar com fome Vai ficar com fome Só a picanha do animal Eu quero só a picanha do animal Então agora eu vou mostrar Pra vocês aqui A forma correta Primeiramente Você vai Arrancar a pele Pra poder Identificar A parte correta Que você tá querendo Quase nas costas do animal Aqui onde eu estou olhando Nessa partezinha aqui Você vai começar A esfolar ele Você vai arrancar um pouquinho Um pedacinho dele aqui embaixo Vai abrir Tá vivo ainda Eu escutei Ah tá Aí ó Tá vendo? O corte é tão perfeito Que o animal é todo aproveitado Entendeu? Sim senhor A terra A terra A mãe terra faz o resto Dá uma olhada nisso aqui Exatamente A mãe terra faz o resto Olha isso aqui ó Xerife Vou te enviar Você vai checar A carne de todo mundo Você tá vendo Como é que eu quero a picanha? Sim senhor Bom me passa aqui Me passa aqui Vai Se eu receber uma carne Diferente dessa Xerife Se eu receber Se eu receber Se eu receber Bom Identificou o 0-4 Positivo Bom 0-4 Você vai ajudar o 0-9 A matar o animal dele E depois Você vai também O 0-9 Vai ajudar o 0-4 Também A identificar E matar o animal dele também Alguma dúvida? Nossa aí ó Então vai Execução Vai atrás do animal E outra Se correr Já sabe Ah Já saiu correndo Vou tacar um flash Na cabeça dele Se ele correr Tô mandando o pessoal Tudo Esse cara tá espalhado Aí no mapa Tá se espalhando Pra caçar a própria comida Tá ligado Essa é a missão deles É isso E aí a gente tem que Dar algum jeito E adaptar no jogo É difícil Fazer as paradas Mas tá bom Pode acompanhar Um deles aí Vai Vai Agora deu pra entender Eu vou acompanhar Também Vou achar um aí Vai eu sou as duas bisonhas Sai de formação Vem Quer fazer uma aposta Que vai cair primeiro Nossa senhora Tira a mão Tira a mão pra trás Tira Tira Agora vai aí Pega o mapa Ok aí 0-3 Não Vou dar meu jeito aí Dá meu jeito Abre o mapa Vocês acabaram de pegar Identifica Aonde está o animal Que você vai ter que abater Identificou as duas? Ah Sim Ai senhor É o que? Calma aí O que você fez? O que você fez? Meu Deus É Você não fez o que eu pensei Não é impossível Não faz isso não Mas o que você pensou senhor? Você jogou o mapa fora Meu Deus do céu Nossa Como que faz pra jogar fora? Não faz Por isso que eu não ensinei Não sei porque ela fez isso Entendeu? Agora quebrou Se você tomar um tapa da pantera Você vai cair mesmo Já tá tombando aí já Pois é senhor Não é possível nem correr É então Tá todo mundo assim Vocês vão ter que ir atrás De um animal ainda Pra caçar E a pantera tá ali Deve ser de alguém Aquela pantera ali Eu acho que é da bisonha ainda Mas tá bom Pode ser Porque não tem só javali aí não Bom Bom Então vai atrás da 05 aí Porque senão o animal dela vai pular na água e vai embora Ajuda ela Depois você vai atrás do seu Seu animal é uma baleia? É Não sei Ela é sua É o que? Vai, vai, vai atrás Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vocês não querem fazer um balão não Pra ver quem é que vai morrer primeiro? Sede? Não Eu ou a Gabriela Não Tô falando Mas de sede De burrice De burrice mesmo De burrice Pelo tempo aqui Eu acho que a bleia vai cair Vai Vai, vai Você tá de moto aí? Não Pior que não Nossa senhora Vamos ver se a gente vai achar É Vamos mandando aqui Quem te acha A gente acha Entra no rádio aí Deixa eu ver Tem um guerreiro lá usando machado Pra pegar a pantera Eu não tenho Quem tá usando machado? Falta O guerreiro é o 05 alfa Bom Vamos anotar isso aí Que eu quero pegar depois Anotado já Cara, acho que eu vou pegar um drone E vou ver isso aí Calma Pode nem ver Que pouco eu avanço aí Eu vou pegar um drone Isso sim Pra eu não poder ver Vou pegar o drone aqui Calma Se liga, se liga Se liga Lá, lá, lá Tá todo mundo atrás dos animais Lá, lá, lá Eles não tão achando o animal deles Deixa eu ver se eu consigo achar Tem alguém perto da caça aí? Tô acompanhando a Gabi e a Blair aqui Gado, gado Olha lá, gado Gado Aqui pegaram uma onça Aí, ó Uma onça? Uma onça Caranel Eu matei o javali E uma onça preta Que veio me atacar Eu sou o Jalão E você matou ela também? Matei Bom E pegou a carne? Pegou a carne? Não consegui pegar a carne dela A pele dela era muito duro Não, mas a carne do outro O javali A do outro eu peguei piquei Aqui, tá no grau Aí sim Essa aqui eu quero ver, hein Essa aqui eu quero ver, hein A caça dele tá por aqui, ó Só que ele vai ter que matar Agora, onde que tá? Eu não sei Ele tá indo atrás Ele tá indo atrás É que a caça ela não fica parada, tá ligado? Em algum ponto aqui tá o bicho Identificou ele ainda não? Tá por aí, tá por aí Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o bicho Olhei, aqui a pegada tá pra esquerda aqui, senhor Bom, então vai, então vai Subiu já ele? Subiu, subiu Bom O que que esse bicho vai ter que matar, velho? Tem uns galhos quebrados ali em cima, ali, ó Isso, segue isso, vai Pega os detalhes Alguém vai assustar, hein, com essa moto, hein Ele tá subindo ainda? Sim, senhor A pegada tá ficando... Já passou aqui tem uns dois minutinhos Entendi Pela pegada Caralho, esse tá bom, hein Já sabe o tempo da pegada, tio Dá uma pegada aqui arrombada Trouxão Ué, tem um animal morto lá na frente Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Boa, boa Identificou É ele, hein Vamos ver, vamos ver Acho que ele tá mais rápido que você, hein Ele tá mais rápido que eu, senhor Eu tô fraco, senhor Eu tô sustentando com a moral, senhor Eu acho que ele vai tentar comer aquele bicho lá, ó Aí vai o seu tempo de chegar Vai, vai, vai que vai chegar Vai que vai chegar, vai Ah, tá com dificuldadezinha agora Calma Olha lá, olha lá, olha o bichão O bichão que ele vai ter que matar O bicho tá mais rápido que ele, velho Eu não vou ajudar, não Não vou ajudar, não Só quero só ver se ele para ali Tá chegando a hora do almoço Do almoço Já tá ficando noite, hein Já tá ficando noite A fome tá vindo Vai, Faria Boa, Faria Boa É isso Não deixa ele te morder, não Boa Que é isso Ronaldinho Gaúcho Só na bicuda Artilheiro, né, senhor Camisão É isso Agora vai lá Tira a carne do jeito que eu ensinei Vai lá Perto dele Aê Boa Fantaria Montanha Arranca um pedaço bom Pedaço bom, hein Sim, senhor Só picanha, senhor É, exatamente Aqui só come picanha Passa com o senhor agora Nada disso Você que vai comer Agora é voltar Volta pra onde você tem que estar lá Vai lá E eu vou voltar de moto Aí Pronto, é isso aí, guys Ele tem que ir atrás Caçar e matar Então eu não vou mostrar Todo mundo caçando É lógico, né Vocês estão atrás ainda? Oi, senhor Silva É que a gente teve que pegar Outro mapa, senhor Ah, sim Mas você já pegou alguma aí? Já pegou? A gente está indo atrás Da Blair agora Ah, sim Vai, vai Falta só vocês, eu acho Vai lá Não pode sentir Eu já fiz a língua Falta só as duas aqui Que ela está indo atrás Da caça dela agora O que é isso? Desmaiou de fome, senhor Mas desmaiou Você matou agora, né? Comerada Comerada Não, senhor Eu matei sem O rojavali Deve ter matado Os dois pegou a carne? Não, eu estou desmaiando Não, eu gosto É para levar Alguns que tem a caça bem longe A cidade é para levar de moto É ajudar Eu estou ajudando A perdi a posta Você só queiu a Gabi ou o Blair? Pode falar Não, eu estoqueei o bicho Mas a Gabi morreu de fome É, não, você só queiu a Gabi, né? Ai, está vendo? Não, senhor Oh, informa o general aí Que o bisonho aqui também E a P, a guerreira aqui desmaiou de fome, senhor Oh, palhaço Você não teve informação Que tinha que ter entrado no rádio Falado, não? Senhor, eu não sei se desmai de fome Tinha que começar Senhores, aluno é desmai de fome Não, que isso Não precisa não Imagina Vai, continua Vai Qual a localização, mais ou menos? Ih, está fraco demais esse dele aqui Minha mãe do céu No meio do mapa É o que você falou? Ah, eu estou tendo alucinação É alucinação, né? Porra, aí onde que a minha mão fica Desse palhaço do caralho, velho? Boa Tom, leva esse... Levar como na moto? Tem que ajudar aí, bisonho Deixa aí Ué, ué, ué Que que é isso? Sai daí Desculpa Deixa ela no chão aí Deixa ela no chão Conseguiu achar o animal? Sim, mas eu não sabia que você trazia o animal, Gabriela Já vi aqui que pegou o mundo Não, mas era pra ter que tirar o pedaço da carne Você tirou? Eu tentei esfoliar Não consigo esfoliar, senhor Meu, nem esfoliar Meu Deus Aonde que está esse animal? Ali em cima Vai ter que voltar lá Tem que tirar o pedaço da carne Senão você vai ficar com fome Vai esfoliar mesmo? Não, esfoliar Para, Kigueira Aqui, ó Ah Esfoliar, Serena Você passar algumas páginas aí Meu Deus Aê, aê Senhor Silva Eu acho que eu vou cair de novo Vai cair não, é impossível Se cair, é banana Se cair, é banana Vai, vamos ver se vai cair Vamos ver se vai cair Vamos ver se vai cair Acho que vai cair não, hein? Ó, ó Ó, ó Manteve Boa, bom Agora volta lá onde está o animal Vai lá, vai lá Ô, Senhor Silva O meu estava verdinho no mapa Mas sumiu verdinho É, demora demais para caçar É nisso, entendeu? Vai ajudar ela Vai lá Mas eu acho que eu vou desmaiar de novo Eu estou só pontinho do frango Vai não, vai não Vai, 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 vai Ô, Senhor Eu estava esfoliando Esfolando o frango Eu estava esfolando o frango Iiii Calma, calma, calma Morto no rio, capeta Tô ótima Agora, agora eu duvido Botei tesoura aí Não consigo que você vai cair O senhor é o melhor, Senhor Oliveira Sim, isso é isso É a Oliveira Boa, vambora Não, não, desculpa Vai, vamos nesse animal aí Que você falou que não está conseguindo Desculpa O senhor é o melhor, Senhor Silva Senhor Silva Nós achamos um urso Um urso que faz ritual Que é a gente Que coloca Não vem com essa história Aquele urso que você espeta as coisas E sente na bunda, sabe? Entendi O urso de vunutei Ah, é aquele ali que é o seu animal? Pode ser também Mas eu acho que esse daí deve ser mais o da Gabi que mataram Não, o meu não está Não, o meu está para o outro lado Tá, tá E aonde que é isso aí? Lá no final, lá? Lá em cima Aqui, ó Tenta esse aí, Blair Tenta esse aí Espolar Eu vou te espolar Exatamente, exatamente Não está indo aí, ó Então não é esse Está aí Falando que é esse Não é esse Chega mais próximo Tem que ficar perto da barriga, entendeu? Ei, Senhor Silva Aí, ó Nada? Você está com a faca aí, né? Estou Então vai Vamos lá Não, na mão Não, na mão Não, na mão Vai lá Não sei o que você matou Vai lá O bandido estava na putaria Disse que estava dormindo Essas músicas aí Vem da onde essas músicas É TFM Vai lá, ó Tem que esperar lá TFM isso aí? É TFM Canta ela Quando eu pedir Vai lá Canta Não, não Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Olá Tá vendo? Tá TFM na veia Puxa Você tem que puxar essas músicas Quando eu pedir É, qual mais? Eu e minhas cachorras Au, au Da patinha dele Que rola Olha o meu visual Ai, eu sei uma criadora Eu sei uma criadora Ele gosta da Salve o Flamengo Não, aí você vai tomar cadeia Aí você vai tomar cadeia Salve o Flamengo Que menino é esse? Campeão dos campeões Isso aí é o Corinthians Ou o Bisonha É verdade O cupundinho Ai, eu esqueci Uma vez, Flamengo Aí, ó Olha o urso ali O urso voodulístico O urso voodulístico O urso voodulístico O urso voodulístico Cadê o seu? Ué Tá reto aqui Que merda é essa, meu Deus? É o urso voodulístico É o urso voodulístico Sai de perto esse troço Tem que tagar fogo É, urso voodulístico Para, conseguiu? Eu cheguei ali Já tava braço Esse era só um teste, é Conseguiu? Achar aí? Eu achei, mas já tava morro Tava morro já É o meu, é o meu, é o meu Mata morro Qual que é o seu? E aí, senhor turco? Vocês tão tudo perdido Meu Deus É, então Você já perdeu a aula de Esfoliar, né? Que eu dei ali Não, ela perdeu ali Perdeu a aula Eu não soube fazer Não, tava ali, pô Esse é o seu? Esse é o seu? É Então vai Então vai, vamos ver Na barriga Não nas costas Aqui, ó Na barriga aqui Chega aqui perto Aqui, ó Eu matei esse vagabundo Ele não tem coisa aqui Vem cá Tá vendo aí? Ela matou o meu Aqui, ó Meu pai amado Tava no meu pra matar Vai, mais perto Vai perto Vê Esfolia ele Quem matou Eu tô esfoliando Vai, esfolia ele aí Vai Esfolar Pé da barriga Pé da barriga Vem, mais perto Mais perto Esse bicho é um arrombado Ele não quer deixar esfolar ele Meu Deus Mas tem um outro Caído pra lá Ô moço Tá, vem cá Deixa eu perguntar Vocês quatro matou? Vocês quatro matou? Sim, matei Eu matei até a onça Pintada Matou, matei Matou, zero quatro Não matei ninguém, pô Cheguei aqui no meu Já tava morto Meu Deus do céu Cheguei no meu Já tava morto Zero quatro Matou até a onça, pô Então se afasta do zero quatro aí Fica aqui do lado Zero quatro Vai lá, zero quatro Dá umas porradas Nesse bicho aí na facada Vai Vai Finge que ele tá vivo Ele tá vivo Vai Mas ele não tá conseguindo é nada Esse daí tá mais famento Aqui Tá, tá Olha que bizonho Vai lá Aí, vai Arranca um pedaço certo, hein Bom Aí, não só faca É demais Aí, ó Pronto Tirou uns quatro pedaços aí Bora Então vamos voltar Vamos voltar Vai Vê aí, já entendeu Já entendeu Bora, bravo É isso, é isso É a música certa, hein Eu errei de ser É isso aí Se você fizer isso aí Você tá pensando Ela vai cair Você vê esse urso aqui É voador, ó É isso Cuidado Cuidado Vamos voltar Vamos voltar Tem que voltar que ainda não acabou não Você tem que ir Vai Uma vez, Flamengo Não, não adianta não Vocês vão se ralar do mesmo jeito Vamos, Ildo Turco quer de moto, né, turco? Vai Tem que ter moto não pra ter extração do turco? Vai, vai fazendo barulhinho aí com a boca aí Aê, Flamengo Flamengo, Flamengo, é isso Flamengo, senhor Flamengo É Flamengo É o galpão, tá? Me fala dois jogadores do Flamengo aí, vai É sentido a ponta Aquele lá O Gabigol Ah, e outra Só sei do Gabigol Como que você sabe do Gabigol? Vou te jogar daqui Não, não, não Tem mais um Tem mais um Não Gabigol e o... Não Eu ainda ouvi, não sei falar isso Da moto Vai, Bison Vai, vai Arrascaeta Da onde você tirar isso? Tá, tá Meu Deus do céu Ela não lembra de ninguém Só arrascaeta É um mais difícil Mas também é um melhor Mas tá de boa Vai, xerife Vai, xerife Vai Vai, xerife O que você tem que fazer, xerife? Vai, zero, zero Vai, o Alpha Você tá parado? Tá, tá certo? Tá surdo? Vai Levantar Ué É isso aí, pô Fala com a educação Pelotão Atenção Isso, com a mão pra trás É isso Com a mão pra trás Continua Pelotão sentido Aê Parece que ele quer chorar Tô vendo isso Pelotão, senhor Não sei Tem um guerreiro andando Algum palhaço ali Não sei não Se tem permissão Resolve isso aí Resolve isso aí Vai, guerreiro Vai, vai, vai Meu pelotão não tá andando, senhor Tá, não Não tô vendo o palhaço andando ali, não Não, senhor Meu pelotão não tá andando Apresenta, vai, guerreiro Apresenta Apresenta essa merda aí, vai Rápido Aceitar essa porcaria aí Mostro Pior de todos Vai, xerife Vai, xerife Dá um bravo Atenção, pelotão bravo O cara tá em cima do corpo ali Pelotão descansa Meu Deus do céu, vai Atenção, pelotão bravo Sentido Nossa, para com essa luz, meu Deus Tá me cegando Bom, é isso aí, seus bisonhas Dando a missão fácil Várias pessoas voltaram de mão vazia Que era só matar o animal Tirar a carne e voltar Qual foi a dificuldade Vai, xerife Você responde O esfolamento, senhor Não entendeu Muitos não souberem esfolar Não entenderam a hora ali de esfolar Como é que tinha que fazer Hein, xerife Positivo Tá, fala, bravo Do que eu percebi bastante Diversos guerreiros de ambos os pelotões Esfolar Abateram javalis de outros guerreiros E não os deles Ah, javali tem dono agora Agora tem dono no javali Ele tinha seu nome lá no javali Negativo, senhor Então qual a desculpinha que você vai me dar Qual a desculpinha Vai Eu não sei, senhor Então segue Segue o que o da alfa falou Que você não sabe escolar 07 Quantos animais de caça o senhor abateu? Três? Acho que foi mais, hein E o guerreiro que tava na sua dupla Quantos? Esse, um monte Tá vendo aí? Um monte Foi do lado pra pegar um Eu falei ainda Cada um pega o seu Ele vai e mata três Outro cinco Oito Faz isso aí, senhor Sabe o que que é, né? Companheirismo de merda Porque ele pega E não pensa no outro Não pensa no guerreiro que tá do lado Só que ele come Então agora Depois de quase um dia inteiro Vocês irem atrás da sua caça Agora é a hora de vocês prepararem Seu próprio alimento Então Vamos em corridinha Cantando Sem Ó, eu quero aquela Aquela canção saindo do pulmão Gritando Se eu não ver isso aí Eu ganho a final negativo Bom Esquerda Brasil Esquerda 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 O Jack O Jack O Jack o Jack vem aí, não olha para o Jack, o Jack é cão de guerra, arrancador de cabeça, e também de coração, esse é o PQD, o melhor do batalhão, o melhor da ordem, o melhor da ordem, que porra é essa, que merda é isso aí, o pantaneiro foi rodar na rede, vai, formação aí, vai, 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 par isso, quando eu deixo a faca, Vera, e eu sei que vou ralar minha vida inteira, eu sei que vou ralar minha vida inteira, Senhores, uma maçã! Vamos, senhores! Rápido, rápido, rápido! Eu acho que vocês não estão mais com fome, vocês não estão mais com fome. Vamos logo! 0-3, vamos, senhores! Ah, tá! Vai, Guerreiro, o senhor tem que apertar aqui bem forte! A jugular aí, ó! Fantaria, sustenta, Guerreiro! Tá forte, hein, General, tá forte! Vê se ele ainda vai continuar andando aí, Guerreiro! É agora, vocês vão ter a melhor refeição da vida de vocês, hein! Eu acho que ele não vai continuar andando não, certo? Melhor refeição, matar o próprio animal, o gosto vai ser diferente! Agora sim, agora vocês vão poder comer! Aquela fome que vocês estavam desde de manhã, anoiteceu, já tá de manhãzinho de novo! Então, um por um, vamos começar pela Alpha! Pra eles comerem junto, viu? Ah, não, lógico! Eu vou até falar isso! É, um por um, os senhores vão ali em direção ao General, vai pegar o que ele vai passar pra vocês, vai na fogueira e vai preparar o seu alimento! Com essa picanha que vocês pegaram aí! Ah, preparei! Preparei! Vou comer? Não! Se você preparar e comer, você vai tomar cadeia quando chegar lá na base! Você vai preparar e vai deixar aí, ó! Vai esperar! Quando todo mundo fizer, quando você tiver a ordem pra comer, aí sim os senhores vão estar liberados para comer! Entendido? Sim senhor! Sim senhor! Sim senhor! Bom, vai zero zero! Pode observar que é a posição correta! Zero um, vai! Aonde eu estou é a posição correta de cozinhar o alimento! Vai zero um, pode começar! Um pouco pra esquerda, um pouco pra direita, um pouco pra frente, você não consegue! E se pegar fogo, já vai ter um FO negativo! Exatamente nesse ponto! Vai guerreira, execução! Rápido, rápido! Vai lá, vamos ver se a senhora vim! Ó, visurada guerreira, hein! Vai próximo! Próximo! Vai! Rápido, rápido, rápido! Vai! Rápido! Quem vai pegar fogo aí? Quem vai pegar fogo aí? Quem vai pegar fogo aí? Melhor xerife! Melhor xerife! Melhor xerife! Essa aí vai ser a melhor cara aí! Isso aí! É isso! É isso! Furou uma fila do caralho! Vai pro final, palhaço! Vai! Ele quase pega fogo ainda! É! Era pra ter pegado fogo essa desgraça! É que ele tá molhado por causa da chuva! Solta o Pagani! Solta o Pagani até chegar na vez dele! Vai! Vai guerreira! Isso! Isso! Não para não, hein! De olho nele aí! Não para não, hein! Vai zero três! Vai zero três! Essa aí vai ser a melhor carne que você vai poder na sua vida! Zero três! Guarda aqui! Essa carne aí você nunca comeu na sua vida! Positiva! É! Essa vai ser a melhor! Você vai pensar como que você matou ele! E agora você vai alimentar dele ainda, hein! Será que é parecido com aquela de Guaxini aquela vez? Aquela de Guaxini? É! Esse estilo aí! Tá bom, senhor! Vai lá! Vai lá! Próximo! Vai! Próximo! E aí, xerife! Você tá surdo, xerife? Eu quero zero! Tá surdo, xerife! Manda o zero! Manda o zero! Não, senhor! Ele é bem... Ele é bem... Flexível, senhor! O que que é flexível? Flexível! O que que é flexível aí? O que que é flexível? Nossa senhora! O Santos é flexível, compensado! O Santos é flexível! Eu não sei! E aí, xerife! E aí, xerife! E aí, xerife! O que que tá acontecendo aí? Não, senhor! Eu vi ele andando na mata, senhor! Junto com o... Na mata, xerife! Na mata? Você conferiu isso? Ele é flexível? Não, negativo! Só vi de longe, senhor! Junto com o zero e um! De longe! Tá espionando o cara ainda, palhaço? Não, senhor! Não, senhor! Olha lá, hein! Não gosto que me vigia, hein! Zero e zero! O que 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 você falou, xerife? Não gosto que me vigia, hein! E aí, ó! Tá bem aí, xerife! Tá devendo, hein! Eu vi que gosta também, mas tá dando de doido! O Brasil! Ó! Pessoal, tá tudo fazendo a comida aqui ainda, guys! A demora do caralho! É muita comida! Tem, tem! E pior que ele fica olhando pra comida e tá doido pra comer! Isso que é bom! Aí, engraçadão aí, ó! O 10 aí, ó! Isso aí é muito bom! Olha lá, olha lá! Olha como é que ele é diferente, ó! Não presta atenção como tem que fazer! Aí já tá quase pegando fogo lá, palhaço! Isso! É isso que foi ensinado! É isso, né? Seu, que tamo lá no fundo! É o fuzil de volta! Tava lá no fundo! Se vira! Então volta pra casa da mamãe, guerreira! Não, senhor! Cê sabe a canção do Bob Esponja de cabeça? Cê sabe a canção? Cê sabe a canção do Bob Esponja de cabeça? Cê sabe a canção do Bob Esponja de cabeça? É amigo da sede do fundo do mar, Bob Esponja, calça é cadrada, Bob Esponja, é cadrada, tá? E a calça é cadrada. O guerreiro, é muito bom essa canção. Eu acho assim, se os guerreiros instrutores aqui concordam comigo, o guerreiro, o mundo inteiro tem que ouvir essa canção e não há forma melhor de que a comunicação escute isso. Então sobe na toa de comando ali, ó. Lá no topo, lá no topo, lá no topo, vai, vai, vai. Vai, é rápido isso aí, ô demônio. Eu quero ouvir no meu rádio. Bob Esponja, ego. Vai, vai. Caça, cadrada. Bom, espero que tenha pegado. Cadrada, deixa. Caça. Rapaz, esse cara ia cozinhar com a mão pra trás aqui, o 03 aqui agora. O Santos é matemático, viu? O 00 aí, o xerife alto. Tá tossindo? É chuva, né? A chuva, quanto tempo aí sem se alimentar, né? Cuidado na hora que se alimentar, come devagar, que senão vai desmaiar. Boa, boa, é isso, 03. É isso, vai acordar o pessoal, é isso. Isso, energia, energia. É isso, bom. Não entendia nada, mas é isso aí. E o calça quadrada? Tá lá em cima, lá, ó. Não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo nada, o ganheiro já tá lá em cima. Já, tá com a mão pra cima, lá, ó. Tá lá em cima, acabou, cara. Ô, xerife Raidu. O ganheiro vai acompanhar ele aí. Xerife Raidu. Paga, vai, 10, 10zinha, vai. Ó que chega aí, ô, 02. Chega, chega lá. Meu Deus, ele tá pagando por que ela riu. Quem foi o trouxa que me mandou foto aqui? Do caça-cadrada. Ele não vai cantar. É porque tá nome trouxa. Eu não sabia quem era, calma aí. Mande-se demandecer. O pesgueiro que mandou mensagemzinha, pô. Não foi ele que mandou mensagem que mandou mensagem que mandou mensagem que mandou mensagem. É pra guardar pra você, pra caça-cadrada. Agora, pega o seu pedaço de carne na mão, vai. Pega ele na mão. Sente o cheirinho dele, vai. Sente o cheirinho, vai. Vai. Sente o cheirinho. O cheiro dele tá bom? Qual tá o cheirinho dele? Como é que tá o cheiro dele? Vai, vai. Tá bom, tá bom? O que é isso, pô? Vai tirar a fome dos outros aí, caralho. Calma. Vocês estão liberados pra comer, vai. Pode comer. Vai. Sinta o gosto. Sinta o gosto. Ai, meu Deus. Pensa que você passou vários dias sem comer. Aê, bom. Tá comendo igual um porco, caralho. Poxa boca. Ninguém dá bravo com o meu fugir junto também não, né? Excelente. Bom. Tava boa a carne? Tava boa? Sim, sim, sim. Tava boa. Tava boa. É isso. Legal o próprio alimentação aí. Excelente. É. Começa isso aí. É. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso ficou três vídeos. Não tem o que fazer, velho. Então amanhã é o último vídeo do curso. Deixa o like, compartilha. Valeu e falou. Até o próximo vídeo. Valeu. Fala dentro. Execução. 15 segundos. Pronto, bravo, de pé. Corridinho. Vamos, senhores. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo corridinho. Vamos, senhores. Vamos, senhores. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai logo. Olha essa volta, hein. Vai ainda, vai ainda. Bom, vou dormir tudo com fome. Agora eu vou pro acampamento, tomar minha coquinha, comer minha traquina. Sim. Tomar uma 51, que é importante pra poder dormir. E 51 é importante, né, senhor? Sim, sim. Porque é igual pinga. Igual pinga. Vai ainda, vai ainda. Uma cachaça. Pra onde que esse pessoal tá indo, meu Deus? Tenta homenagem a palmeiras, né? O que que eles vão fazer ali daquele outro lado? Campeão. Não sabe nem onde que é acampamento mais. É tão desorientado aqui. Já falei e perguntei os dois. Eles olharam na minha cara. Brasil, guerreiro. Meu Deus. Vocês não estão vendo ali? Sério mesmo, tem até um... Tem até um troço vermelho aqui, ó. Tem um negócio vermelho. Tá aí sozinho? Positivo. Chegou aqui primeiro. Enquanto um tem o seu descanso, o outro tá de plantão. E assim até amanhã. Certo? Fez um encostado no outro. Sim, senhor. Chega um encosto curado no outro pra poder dormir, ó. Então é isso, guerreiros. Os senhores têm o descanso. Então é isso. Esse aí foi o extra só pra mostrar pra vocês como é que eles ficam descansando, tá ligado? O horário, o horário, o horário. Mesmo horário, hein, guerreiros. Mesmo horário. 20 horas, 20 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho